Olá, saudações, sindas e comentadas e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Augusto Chica Missi, é sempre um prazer imenso estar aqui a fazer vídeos para vocês que estão aí do outro lado. Falo diretamente de Moçambique, na África, e é um prazer imenso, imenso estar aqui a trazer vídeos. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito diferente, é um vídeo que vocês vão rir-se bastante e acima de tudo vão estar informados, vão aprender. Sim, sim, vamos falar aqui das músicas brasileiras que foram muito badaladas aqui em Moçambique. Estou a falar de música mesmo todos os tempos, não estou a falar de músicas da atualidade apenas, estou a falar de música desde os anos que lá já se foram. Sim, há muitas músicas brasileiras que foram tocadas aqui até quando uma pessoa escutava assim, pensava que essa música é Moçambicana. Mas nada a ver, música brasileira. Então, para nós começarmos com essa lista aqui, eu fiz uma pequena lista de algumas músicas e alguns artistas. E vou tentar ensinar algumas coisinhas, o que acontecia realmente quando essas músicas tocavam. Para começarmos aqui com a nossa lista, começamos com a música de Gustavo Lima, que é o Tchereereche. Então, tchereche, 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 tchereche. Era basicamente uma música que era muito tocada, era muito tocada. Próxima música que está na nossa lista é a música de Banda Calypso, mano. Quando tocava essa música, a galera toda pirava. A galera pirava. O que essa galera fazia? Quer saber? Veja agora o que a galera fazia. Calypso! Jovem! Jovem! Essa música está na minha cabeça. Quem segue na nossa lista agora é, tipo, eu acho que o nome é Morango do Nordeste, o nome do grupo, não é? Então, mas o tema é amor. Sim. Ai, amor! Ai, 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 amor! É amor! E eu gosto de escolher essa música até hoje. Até hoje, me toca. Então, quando nós ouvíamos essa música, geralmente fazíamos isso. Pouca vergonha, mas fazíamos isto aí. Com essa mulher eu vou até para a guerra. Ai, amor! Ai, amor! É amor! Outra música que não deve estar fora da nossa lista é a música da Paula Fernandes. Yeah! Paula Fernandes, Passa de Fogo. Mano, eu lembro muito bem quando essa música tocava. Geralmente tocava nas rádios e as pessoas ligavam e pediam. Faziam essa cena aqui. Que coisa. Confira. Alô? Estou falando com o Narado de Esprime, peraí-me dizer? Estou pedindo escutar uma música, é só. Estou pedindo escutar uma música. Ah, uma música. Paula Fernandes, Passa de Fogo. É aquela música aí. Sou pássaro de fogo. Ah, obrigado. É, nada. Obrigado. É, obrigado. É, vai tocar a minha música. Passa de fogo. A outra música que foi muito tocada, embora agora já é uma música muito antiga, mas até agora faz muitas pessoas caírem em lágrimas. É a música de Leonardo. Eu juro. Eu juro. Que por mim mesmo, pretendo meus pais, vou te amar. Mano, pessoas choravam, caírem em lágrimas. Vocês imaginam alguém, tipo, o relacionamento acabou. Então, ele, eu juro, estou arrependido. Ah, não é, mas já não tem volta. Fazia uma cena também, muito, 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 muito bonita. Uma cena que você, às vezes, parava, ria-se daquela situação, mas também era uma situação de sentir, né? Eu juro. Por mim mesmo. A outra música que não poderia estar fora da nossa lista é o João Bosto, né? E Vinícius. Fizeram junto a essa música. Não, João. João Bosto e Vinícius com o tema Chora Mil... A coisa ficou feia. A coisa ficou feia. E já a pessoa... Pega no celular. Chora Miliga, meu brother. Nada de novo. Tu quer de socorro. Mas eu vou te salvar. Então, é uma música que foi muito badalada. Essa é o João Bosto e Vinícius. Chora Miliga. Sem se esquecer também a última e nada menos importante da nossa lista, que é o Luca. Eu acho que é isso. Não sei se é Luca ou Luca, mas o tema... É uma música que foi muito, muito, muito tocada aqui em Moçambique. Foram músicas badaladas. Existem outras músicas que foram muito tocadas aqui em Moçambique, mas não deu pra colocar todas nenhum neste vídeo. Se vocês quiserem, vai depender ainda dos números, dos views que esse vídeo vai ter e também do vosso feedback aí, dos comentários e assim por diante. Se você for Moçambique, se tem uma música, algumas músicas que nós deixamos de fora, deixe aqui. Quem sabe a gente poderá fazer aqui a parte 2 deste vídeo. Eu sou o Augusto Cicamice. É um prazer imenso estar aqui a fazer vídeos para si. Para já, se gostou do vídeo, deixa o like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e partilha com quem tu quiseres. Se você gosta do humor, então tem que partilhar. Não te custa nada, partilha agora. Para o que? Tudo excesso faz mal. Está excesso para você aí? A alegria, a euforia. Partilha com o outro. É isso aí. Falei muita coisa. Bye, bye. Até o próximo vídeo.